Muito bem, seguindo aqui o nosso curso de Microsoft Excel, vamos então encerrar o nosso recibo que nós começamos a criar na aula anterior. Então aqui é só para você lembrar que aqui, eu vou dar dois cliques para nós entrarmos na função. Então, sinal de igual, abre aspas porque nós vamos colocar texto dentro da fórmula. A célula E1 vai entre o E comercial, então abre aspas, E comercial, E1, E comercial, fecha aspas, ok. Aí a quantia de, e aqui nós usamos a função texto para que a gente pudesse colocar em formato de moeda, né, os R$340,00 usando a máscara de moeda que é esta aqui, ok. Se você lembra ou você não lembra, botão direito aqui no valor, formatar células, vai aparecer aqui, ó, ó, esta aqui é a máscara usada para moeda. É recifrão, o asterisco é porque tem espaço, aí é usado então o hashtag, ponto, hashtag, hashtag para milhares e 0,00 para casas decimais. Por isso então, e foi desta forma que nós utilizamos aqui. Só que para ficar mais completo, como eu disse que nós faríamos nesta aula, falta, o correto de um recibo é nós escrevemos por extenso o valor que está aqui. Então recebemos de Tiago a quantia de R$340,00, aí agora nós temos que abrir parênteses, escrever por extenso R$340,00, fecha parênteses, referente à prestação devida na data. E para isso então, nós vamos utilizar a função extenso, né, que é aquele suplemento que nós adicionamos aí duas aulas atrás. Então aqui, ó, eu vou editar, eu posso usar aqui em cima a barra de fórmulas, ou dois cliques consecutivos aqui. E aqui, ó, recebemos de E1 a quantia de função texto, né, referente ao valor de E2 que está aqui. E logo após aqui, ó, que encerra a função texto, logo após esse E comercial, antes da vírgula, não vai a vírgula aqui ainda, eu vou abrir parênteses, tá, que aqui dentro vai valor escrito por extenso, né, R$340,00, ou o valor que se refere à célula marcada, tá. Então aqui, novamente, eu vou abrir o E comercial por praxe, tá, tem que ter o E comercial quando você for utilizar uma célula, como nós já vimos. Aí, então, eu vou escrever a função, o nome da função, extenso. Lembrando que essa função só vai funcionar se você adicionar o suplemento do Excel, esse arquivo aqui, o extenso.xla. Que se você adquiriu esse curso, esse arquivo está junto, tá, você vai ter acesso a ele. Ok, ele foi adicionado aqui ao Excel, por isso ele vai funcionar. Então vamos lá, E comercial, extenso, abro parênteses, eu vou escrever por extenso o valor que se refere a qual célula? A célula E2, ok, ponto e vírgula, ponto e vírgula, e aí vem, se você lembra, a aula passada, ou a aula retrasada, quando nós escrevemos por extenso aqui, a regra. A função extenso é, extenso, abre parênteses, a célula aqui você vai escrever por extenso, e aí vem valor 1, valor 2, valor 3, valor 4, ou seja, real, reais, né, centavos, centavos, que é a forma com que ele vai escrever. Então aqui, ó, entre aspas, então, esse valor pode ser escrito em real, que é no singular, real, ponto e vírgula, abre aspas, reais, tá, fecha o aspas, ponto e vírgula, ou abre aspas, centavo, fecha o aspas, ponto e vírgula, abre aspas, centavos, plural, fecha o aspas, ok? E agora aqui, então, o que eu vou fazer? Eu vou fechar o parênteses, vou fechar o e-comercial que eu abri da função, da função extenso, né, fecho aqui o e-comercial, ok? Fecho o parênteses da função extenso e fecho isso aí, aí fecho o aspas, não, tá certo, isso aqui, ó, ó. Deu um erro, por quê? Ele tá dizendo o seguinte, ó, a gente, é isso que você tem que cuidar, tá, qualquer erro, aqui, ó, nós temos que abrir o aspas aqui, tá, ok, ó, vai abrir um e-comercial, porque nós vamos usar uma célula, tem que usar o aspas, tanto é que sem o aspas, pode ver que ele nem ficou vermelhinho aqui o e-2 marcando a célula, abro aspas aqui, e como aqui eu vou encerrar, eu preciso também fechar aspas, ok? Então, esse tipo de cuidado você deve ter com certeza, senão vai ficar quebrado na cabeça e, meu Deus, aonde eu errei? Então, aí está, ó, recebemos de Tiago a quantia de 340 reais, ó, entre parênteses, ele escreveu por extenso. O que eu posso fazer aqui é ajustar os espaços, né, ó, depois do valor, aqui, ó, depois do valor, aqui eu posso colocar um espaço, ó, tá vendo? Encer, 340 reais, dentro, você pode dar espaço, ok, ó, aqui dentro, né, ó, tá vendo, ó, então você dá o espaço dentro do aspas. Então, recebemos de Tiago a quantia de 340 reais, referente à prestação devida na data. Vamos fazer um teste aqui, eu vou trocar. Tá, o Tiago para Maria, prontinho, trocou, recebemos de Maria a quantia de 750 reais, 750 reais, escreveu por extenso, graças à função extenso, graças à função extenso, tá, que está aqui, que nós vimos ali, e ela é um suplemento do Excel. Olha que legal. Então, agora nós vamos arrumar isso aqui, vamos ajeitar deixando como forma de recibo. Então, agora vamos ajustar. Primeiro, eu vou puxar isso aqui um pouquinho para baixo, aqui, mais ou menos, aqui. E aqui, então, eu vou digitar a palavra recibo, que nós temos aqui um recibo. Só que está feio assim, né, então eu vou selecionar mais ou menos uma área que eu entenda como sendo a área do recibo. Por exemplo, isso aqui. Vim aqui em cima, aqui, nossa guia página inicial, nós temos aqui o mesclar e centralizar, né, que nós já vimos esses recursos. Nós temos aqui, ó, quebra de texto automaticamente. Vamos quebrar o texto automaticamente, vamos alinhar aqui, ó, centro, ou vamos alinhar superior, justificado, tá vendo aqui, ó. Nós temos todas essas informações aqui no padrão de alinhamento. Eu posso entrar aqui, formatar alinhamento de célula, que é a mesma coisa que fazer botão direito, formatar células e vir aqui em cima e escolher alinhamento, tá? Então, aqui, ó, eu vou... Aqui eu vou preencher, eu posso preencher, eu posso justificar, que é o reto, correto, na vertical centralizado, pode ser. Ok, então ele justificou. O recibo, vou selecionar essas linhas aqui, vou mesclar e centralizar. Aqui, ok, até posso jogar isso aqui para baixo, ó, e depois ajustar na posição que eu quero, para não ficar muito próximo, né, digamos assim, que é o correto do recibo. E agora aqui embaixo, eu vou colocar aqui meu nome, tá? Sidney Neitzke. Tá, digamos, eu vou selecionar essas três células, vamos esclar e centralizar. Vou jogar para cima. E vou colocar agora aqui apenas uma borda superior. Onde é que está aqui? Onde é que está aqui? Borda, borda. Só uma borda superior. Aqui é borda superior. Aí está. Só que, claro, ó, se você, se a gente for mandar fazer impressão aqui, no arquivo imprimir, pode ver que ele está tudo, né? Está a tabela com o recibo junto. Não, não é isso que eu quero. Então, como nós já vimos também, eu vou selecionar isto aqui. E aqui no layout de página, tá, eu vou criar uma área de impressão. Definir área de impressão. Pronto. Então, ele só vai imprimir isto aqui. Será? Vamos por aqui, ó. Visualizar a impressão. Aqui está. O que eu posso fazer agora aqui, ó, eu posso configurar a página. Eu vou centralizar tanto na vertical como na horizontal. Olha só, que beleza. Prontinho. Então, agora ele vai imprimir apenas isto aqui. Ah, mas não ficou legal. Tá, concordo. Vamos pegar, então, isto aqui. Deixa eu reduzir o zoom. E vamos deslocar mais para baixo isto aqui. Deixando correto. Tá, vamos ver, vamos ver, então, se ficar desta forma. Ver se ele deixa. Aqui. Estas três aqui, eu vou mesclar e centralizar. Opa. Página inicial, mesclar e centralizar. Vamos ver. Novamente, eu preciso fazer o quê? Aqui na guia layout de página, definir a área de impressão. Vamos redefinir agora esta aqui, agora a nossa área de impressão. Vamos ver aqui. Visualizar a impressão. Ó. Prontinho. Ficou mais com cara de recibo. Tá? Então, ó. Pode ver que a tua tabela está aqui, ó. E não tem problema, tá? Ele vai dar certo. O que você pode fazer ainda é jogar, digamos, esta tabela para uma outra planilha. Se você não quer visualmente ela aparecer, eu acho que não atrapalha, né? Vamos inserir uma nova planilha. Control V. Aqui está. E. E. Só que, ó. O que ele fez? Se eu trocar aqui, ó. Margarete. Pode ver que agora ele está fazendo o quê? Ele está procurando. Automaticamente já apareceu aqui. Ele vai procurar lá na planilha 2, que está aqui, os dados que estão lá. Então, a nossa lista deu certo. Esse planilha 2 eu vou renomear para lista, 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 lista vendas, tá? Então, se eu olhar aqui, prontinho, já atualizou. Vai procurar na vertical os valores daqui, que está lá na planilha lista vendas. Assim, você não tem visualmente, né? Não sei. Mas é isso aí. Dessa forma, então, eu tenho um recibo atualizado. Assim, você pode fazer uma declaração, você pode fazer um certificado, o que você quiser, usando, então, a função texto e a função extenso, ok? Olha só que legal que é isso aqui, né? É maravilhoso. É muito legal mesmo. E você consegue, então, fazer um belo trabalho, como se fosse um documento do Word, dentro do Excel, utilizando os seus dados, certo? Então, eu espero que você tenha gostado. Pratique. E vejo você agora no nosso próximo tutorial.